Não tá tão longe, não, já. Bem, nunca pensei que um dia pudesse ir dando uma live minha pra falar comigo, não é? Mas aqui estás tu, né? Ou pode ser tu a vir me visitar, né? Não se esqueçam, pessoal, indo lá no perfil dela, quem sabe, quem sabe, exatamente, quem sabe, vão lá no perfil da Suzette, ajudem-na. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E Deus queira que sim, Deus queira que nos conhecamos, Deus queira que... Eu gosto muito do teu conteúdo, tanto que se fores ver o meu conteúdo, é quase idêntico ao teu. Obrigada por estares aqui, sinceramente, foi muito importante. Só me deste um pouco mais de força para eu continuar nas lives, de eu estar a... É que é a minha terceira live, só. É a minha terceira live. Obrigada, Ângelo. E bem, gente, eu vou-me ficando por aqui. Eu volto mais logo com outra live, se calhar, não sei. Se voltei lá para as 11, que é onde entra mais gente, e onde nós jogámos todos os jogos possíveis. Então, muito obrigada a cada pessoa que esteve aqui, a cada pessoa que contribuiu, seja com curtidas, seja com comentários. Sério, muito, muito, muito obrigada por fazerem desta live um momento único. Eu não peço muito, só peço companhia e vocês dão uma. Então, um beijo em todos os vossos corações, que Deus vos abençoe. E fui! Tchau, tchau, tchau.